Ok, aqui estamos nós novamente, nos Jardins Luxemburgo. Hoje tem mais gente! Tem um boleto de gente aí? Quase sem folhas. Hoje está agradável, a temperatura está um pouco mais alta, o vento que tem não atrapalha tanto, não está tão frio. Olha essa vista aí. Mas, infelizmente, nós vamos ter que ir. A pior coisa de hoje é que o nosso ônibus só sai às 11 horas da noite. E nós vamos ter que esperar no subúrbio. É, só isso quer dizer que a gente vai ficar num lugar relativamente perigoso. Eu não, eu não sei. Ok, see you.